Olá, tudo bem? Oitavo ano aqui é a prof. Rafaela e hoje a gente dá início, então, ao conteúdo do quarto bimestre da nossa disciplina de arte, beleza? Vamos começar, então, falando sobre o termo que define esse capítulo que nós vamos trabalhar. Inventando moda. Gente, esse termo, ele é muito relativo, muito subjetivo, porque a moda, ela pode ter várias facetas, várias características. A gente conversou sobre isso um pouquinho lá nas lives, na live que nós tivemos quarta-feira e hoje eu vim falar para vocês, para complementar toda aquela conversa que a gente teve, sobre um desfile de moda que foi considerado um dos destiles mais importantes do século e eu vim contar para vocês um pouquinho mais sobre como que ele, como que ele aconteceu, por que que ele aconteceu e de que forma o estilista que desenvolveu esse desfile, ele tentou trazer um questionamento ali para aquelas passarelas. Então, esse desfile, como vocês podem ver nas figuras que estão ali na apostila, ele mostra algumas pessoas que estão vestidas com roupas, roupas bastante extravagantes, a maioria delas é branca e aí eu pergunto para vocês, o nome desse desfile se chama Costura do Invisível, que material será que ele usou para desenvolver essas roupas? Quem falou papel está certíssimo, é isso mesmo, o Jun Nakal utilizou o papel como matéria-prima para desenvolver esse desfile, esse seria o último desfile da carreira desse estilista, então ele resolveu fazer algo que trouxesse um questionamento bem grande para aquelas passarelas em relação ao poder de consumo, a reprodutibilidade que as coisas têm tido ultimamente, como eu falei para vocês, há uma diferenciação entre uma roupa que a gente compra lá numa loja de departamentos que tem 20 mil roupas iguais e uma roupa que é feita com exclusividade, né, ela agrega um outro valor, um valor mais artístico, né, aquela roupa. E aí o Jun Nakal trouxe um questionamento a respeito desse consumo exagerado que as pessoas têm feito ultimamente. E aí lá no dia 17 de junho de 2004, ele entra então no São Paulo Fashion Week, que é um dos grandes eventos de moda que acontecem aqui no Brasil, e ele apresenta as roupas de papel. Essas roupas de papel foram elaboradas com papel vegetal, aquele papel meio transparente, e elas foram quase, em sua grande maioria, modeladas no corpo das modelos. As modelos, elas não tinham ideia do que elas iriam vestir, então para elas foi uma grande surpresa quando elas se depararam com roupas feitas de papel. E aí a gente pensa assim, meu Deus, mas o papel amassa, rasga, é um material tão simples, né, tão barato. E aí o Jun Nakal traz uma outra reflexão. O papel, na verdade, ele é a matéria-prima de tudo. Todo artista, todo estilista, toda pessoa que tem algum projeto, que precisa colocar um projeto para funcionar, ele vai usar o papel como um esboço. Então tudo parte de um papel. E aí ele usa o papel por isso. Tem um conceito atrás da utilização desse material, né? E ele diz então que a folha de papel, ela traz palavras que podem transformar a vida de uma pessoa, ou elas podem estar em branco e estarem prontas para serem preenchidas. Então olha que significado poético e bonito que tem isso, né? O que aconteceu nessa exposição? As pessoas todas ficaram observando aquelas roupas que tinham uma ideia mesmo, meio que das roupas lá do século XVIII, né? Aquelas saias estruturadas, aquelas golas, enfim. Então ele pensa num estilo de roupas que já é baseado na história da arte, no que a gente já aconteceu aí no mundo, na história da moda também. E aí chega no final do desfile, um público de 1.200 pessoas, as modelos que estão lá vestidas com aquelas roupas. E, atentamente, a gente tem que observar que elas estão com aquele cabelinho igual do Playmobil, sabe aquele jogo do Lego? Então aí a gente começa já a fazer mais um questionamento. Nossa, mas por que elas estão vestindo uma roupa do século... que se inspira no século XVIII e estão com uma cabeça de Playmobil do Lego, que é um brinquedo, né? Que é feito em série, que é vendido, assim, por muitas lojas de brinquedo. Enfim, é um brinquedo popular, né? Por que será? E a gente vai descobrir isso daqui a pouco. E aí essas modelos, elas pegam e elas começam a rasgar todas aquelas roupas lindas feitas de papel, minuciosamente cortadas, trabalhadas, com detalhes fantásticos. E aí tudo aquilo acaba em segundos, sim. As pessoas da plateia ficam abismadas, né? Porque todo mundo espera que aqueles vestidos vão lá para museus, vão para museus da moda, fiquem intactos, né? E aí o Dion Nacal disse que o papel é um material efêmero. Efêmero é uma coisa que acaba, ele amarela, ele rasga, ele amassa, enfim. E aí ele pega e faz essa ação no final dessa desfile. E o que torna esse desfile, então, um ícone, uma performance de arte, um marco no século da moda. Então, todo mundo que entende um pouquinho de moda, que gosta de moda, conhece essa história, porque ela marcou a época. E eu gostaria de apresentar um pouquinho dela para vocês. E aí, gente, algumas curiosidades é que o papel que ele usou, que foram muitos e muitas toneladas de papel, foram 700 horas de trabalho, foram 150 dias de trabalho árduo para conseguir elaborar todas essas roupas. Foi muito difícil para ele conseguir o papel, ninguém queria distribuir tanto papel para ele. E aí ele conseguiu, muitas empresas brasileiras aqui mesmo, do Brasil, se negaram a vender essa quantidade enorme de papel. E aí ele acabou exportando lá de Londres. E aí ele consegue, então, fazer esses trabalhos com essas roupas. Essas roupas de papel, elas só existiram, então, naquele momento do início do desfile. E aí o John Nacal, então, consegue fazer uma conexão entre um questionamento, que é algo que a arte tem como papel, questionar. Ele consegue trazer uma linguagem da arte, que é a performance. Ele consegue trazer uma referência da arte também, que é as obras do século XVIII. Então, ele faz uma conexão aí da arte e da moda em uma só ação. Então, é algo muito importante a gente conhecer. Lá na página 2, 3 e na página 4, a gente tem mais algumas imagens. Vocês têm um momento lá em que os artistas, os modelos começam a rasgar os papéis. E aí eles ficam como se eles fossem Playmobiles pretinhos. E aí por que o Playmobil? Porque o Playmobil tem essa questão da reprodutibilidade. E aí ele está questionando isso. E é isso, gente. Hoje eu quis trazer um pouquinho mais desse desfile, chamado A Costura do Invisível. Quem tiver interesse, busca aí no YouTube, nos canais de busca. Porque tem muita coisa interessante desse momento aí. E é muito legal a gente conhecer um pouquinho dessa história. Tá bom? Um super beijo e até a próxima aula.